A produção de pescos esse ano está maravilhosa e só para efeito de ilustração aqui eu vou vou pegar um e comer e é puro suco e só para ver olha o que tem de suco aqui olha aqui ó puro suco que o pêssego puro puro suco puro suco e não tem um bichinho em não tem um bichinho tudo orgânico nada de produto químico